Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente Desde que você partiu, que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo, fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém, mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu, minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Hoje eu sinto que a vida já não vale nada O meu castelo de sonhos rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada Eu só queria você para ser meu amor Será que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você Será que é meu destino viver sem você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Se não existe amor igual a você Não tem nada Se não existe amor igual a você Se não existe amor igual a você Obrigado.